Pessoal, não dei para filmar o comelo lá não, porque a música lá está alta e aqui eu levei um susto, achei que estava quebrado, eu não podia entrar. Olha, eu pedi um caldo de fó, isso é engraçado. Aqui está um cartão, My Hop. Cinco panquecas, Internacional Banco de Panquecas, o forte deles são as panquecas, né? As panquecas americanas, é um restaurante típico americano, My Hop, especialista em café da manhã, breakfast, trabalhou com delivery, pelo picadinho, e esse corpo, o 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 corpo. Ok, assim, os�áis também. É isso. Por um tempo já que a gente ainda tá vindo. Pra saber demorar mais, eu ainda falo na celular. Essa música lá no Tiber Alto. É... Vou dar uma filmadinha lá dentro. Vamos ver como que tá a música. Se você não colocar a música, eu tô começando a esfriar agora. Mas eu tenho um casaco aqui na bolsa. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijo, tchau.